Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com a pianista Olinda Alessandrini. Aqui no estúdio, o Domício conversa com Rodrigo Weimer sobre o lançamento do livro Felisberta e Sua Gente. E nós começamos com artes visuais. Está em cartaz no Centro Histórico Cultural Santa Casa, a mostra a paisagem como vestígio e suas referências, de Bianca Santini. São diversas técnicas, suportes e dimensões que buscam um olhar contemporâneo sobre a paisagem, em que hora surge de maneira real, hora retratada em imagens, hora trabalhada simbolicamente. A natureza serve tanto de matéria-prima como inspiração no processo criativo da artista visual Bianca Santini, que faz da relação entre arte e paisagem sua produção. Para a mostra, foram selecionadas 16 obras que fazem a natureza deixar o pano de fundo da tela e passar a protagonista. Bianca nasceu em Porto Alegre, iniciou suas atividades há 30 anos, já participou de diversas mostras individuais e coletivas e produz diariamente no seu ateliê. E agora um lançamento de livro. Felizberta e Sua Gente, do pesquisador Rodrigo de Azevedo Weiner, vai ser lançado nessa sexta, na aldeia. Seja bem-vindo à estação, Rodrigo, tudo bem? Tudo bom. Bom, e a origem desse livro é uma tese tua de doutorado, isso, né? Isso, é uma tese de doutorado, mas que resulta de uma pesquisa mais longa, porque eu participei de uma equipe que fez o laudo de reconhecimento da comunidade remanescente de Quilombo do Morro Alto. Isso foi em 2001. E aí, desde então, eu tenho mantido contatos com essa comunidade, com essa família, com a qual eu desenvolvi laços afetivos e também eu percebi do interesse de pesquisa. A área de pesquisa é história. A área de pesquisa é história. Que a gente pode ter para conhecer a história do negro do Rio Grande do Sul através, tomando como fio condutor, o caso de uma família. E aí eu estudei no doutorado, desde a época da escravidão até o dia de hoje, quatro gerações. Interessante que dessas quatro gerações, dessa família, é interessante ver que a gente tem poucos documentos ou, às vezes, os troncos familiares se perdem desde o período da escravidão para cá. E tu achou uma família na qual tu consegue achar, tem todos os registros de documentos, né? É, uma coisa que me interessou muito em estudar essa família, além de todas essas questões que eu já coloquei, é o fato deles terem em casa documentos desde o século XIX até hoje. E eles guardaram isso, apesar de não saberem ler, é uma coisa muito interessante, eles reconheceram a importância daquilo e disponibilizaram para pesquisa. Mas, mesmo assim, tem ramos dessa família, porque a gente vê a coisa crescendo, né? Tem um casal de escravos que tem um monte de filho, que tem um monte de filho, que tem um monte de filho. E tem ramos da família que se afastaram, se perderam para eles mesmos. Então, de todos os filhos da Feliz Berta e do Manuel Inácio, que eram esses escravos, eu não conseguia acompanhar a história de todos, né? Eu conseguia acompanhar mais sistematicamente a história de três dos filhos deles e sua descendência, e de outros três, algum contatozinho, mas se perderam, a coisa se perde. Bom, essa comunidade, essa família está num espaço onde já houve a titulação de, como remanescentes de Colombo, né? Mas, culturalmente, a história ainda está, tipo, muito difícil, difícil de ser resgatada. Então, esse trabalho também tem essa intenção de um resgate cultural, dessa história que a gente estava conversando aqui, do negro no Rio Grande do Sul, que às vezes é invisibilizado, às vezes não, que é muito invisibilizado dentro do Estado. Sim, eu acho, em primeiro lugar, eles não foram titularizados, eles foram reconhecidos, mas o título no cartório de imóveis, que é bom, eles não receberam. Não tem a posse da terra. Não tem a posse da terra, eles não têm. Então, eu acho que, inclusive, isso é uma possibilidade de uma contribuição para essa comunidade de tão retorno, de visibilizar suas demandas e, de uma forma mais ampla, visibilizar a história do negro no Rio Grande do Sul. E como é que a gente faz isso? Através de registros documentais, mas que são esparços, são escassos, tem pouco. Engraçado que tem mais um período escravista do que depois a escravidão, porque tu localiza eles através do nome do senhor. Mas, principalmente, oralidade. Porque, numa comunidade onde muitas pessoas são analfabetas, tu tem acesso através das histórias que as pessoas contam. E essa é uma narrativa importante nesse livro. Eu estou contando a história deles, mas também estou contando a história de como eles narram. Eles contam a sua própria história. Como eles contam a sua história e como isso muda de geração em geração. Bom, esse livro tem uma base muito forte na questão da oralidade, como tu bem falaste. Como vai ser o evento de lançamento? Tu vai estar lá conversando com as pessoas, vai estar falando sobre o método de pesquisa, também vai estar, tipo, de uma maneira oral, passando parte da tua pesquisa. Como é que vai ser a questão? É, eu quero conversar com eles. Isso aí vai ser uma coisa muito legal, porque vai ser na festa de Nossa Senhora do Rosário, a festa do Moçambique. Então, para mim, vai ser muito emocionante. E, com certeza, eu quero ter um espaço de fala para contar para eles o que eu encontrei. Mas eu, às vezes, penso que isso é meio vender geladeira para esquimó, sabe? Explicar para eles a história deles. Eles já sabem. Então, esse evento na aldeia é interessante também para conversar com outras pessoas, para que possam também trocar uma ideia com outras pessoas. O que você estava falando é que vai ter um lançamento em Osório também. Ah, eu acho que vou falar no topo. Não, um lançamento na aldeia vai ter um bate-papo com a historiadora Fernanda Oliveira, que é uma historiadora negra, e ela vai me colocar uma... Não é uma entrevista, é um bate-papo, uma conversa sobre as questões que estão colocadas nesse livro. E, com certeza, é para chegar às pessoas que são interessadas ou não, que estão envolvidas, que vão participar do debate na aldeia. Certo, feito convite a todas as pessoas. Lembrando também, só rapidamente já estourou o nosso tempo, mas para lembrar que 4, 5 e 6 de novembro tem um outro evento onde o Rodrigo também está envolvido, que é para discutir, falar sobre o exemplo que é fundar o jornal, o primeiro jornal da imprensa negra aqui no Rio Grande do Sul, fundado em 1892, mas mais para a gente, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Obrigado pela tua presença, parabéns pelo trabalho, Rodrigo. Certo. E agora um outro lançamento, que é um romance. Uma história de amor em meio ao fim da guerra dos farrapos. O enredo é inspirado na narrativa de Shakespeare e associa acontecimentos reais dos últimos confrontos da Revolução Farroupilha. A gente pensou que a história de Romeu e Julieta, ela traz aquela dicotomia, aquela discussão de famílias que interferem numa história de amor. A nossa história, ela tem uma condição de guerra que ela ficou por muito tempo esquecida e até hoje a gente busca uma real explicação para ela. E foi quando nós pensamos em trazer essa história de amor lá de Verona, lá onde Shakespeare imaginou que poderia acontecer, e trazê-la para acontecer aqui no nosso universo, naquele ambiente de final de guerra, naquele ambiente em que se buscava uma assinatura de um acordo de paz, mas que a presença de soldados negros nas fileiras farrapilhas iria impedir esse acordo de paz. Então, é quando acontece a traição de Poromos, a batalha de Poromos, onde os negros foram traídos, e é nesse ambiente que a gente coloca um Romeu negro lutando como um lanceiro e uma Julieta branca filha de estanceiro. Os dois do lado farrapilha, mas não podiam se unir porque a sociedade não permitia. A gente transportou para um confronto étnico de um negro com a branca, de status diferentes, dentro de uma guerra, mas a ideia era botar atrás disso um fato histórico muito pouco conhecido. O mote do livro é exatamente isso, é desvelar, instigar as pessoas a ver, de certa forma, uma das maiores infâmias que aconteceu na história do Gansu, o massacre superior ao massacre de Carandiru, e que foi colocado embaixo do tapete pela história, e que a gente tem que purgar isso, a gente tem que reconhecer essas coisas. Então, a gente escreveu um livro mais para instigar as pessoas, e que as pessoas começassem a pensar, pô, aconteceu ou não aconteceu. O Romeu tinha uma identidade que ele buscava, ele procurava. Ele foi encontrar os pares deles na guerra. Antes disso, a vida do escravo era completamente diferente de um para o outro, mas eles tinham igual o sofrimento, a falta de oportunidade, os castigos, e é esse Romeu que vai para a guerra tentando acabar com aquela vida que ele trazia. A Julieta, ao contrário, uma menina sonhadora, que tem tudo dentro de casa, e que no acaso da vida, no acaso da rua, no acaso da guerra, encontra o amor impossível. Segue até amanhã em Porto Alegre o sétimo festival de violão da URGS. O evento reúne alguns dos maiores expoentes do violão da atualidade. Em diversos estilos musicais, além dos concertos, a programação do festival conta ainda com palestras e oficinas. Na quinta, o evento se encerra com o concerto de Amandu Costa e Lúcio Aynel. Nós vamos a um breve intervalo e você fica com o Amandu Costa, acompanhado de Guto Virte e Arthur Bolina, no show Continente, espetáculo gravado pela TVE em 2013. Amandu Costa e Lúcio Alegre o sétimo festival de violão da URGS. Amandu Costa e Lúcio Alegre o sétimo festival de violão da URGS. Amandu Costa e Lúcio Alegre o sétimo festival de violão da URGS. Amandu Costa e Lúcio Alegre o sétimo festival de violão da URGS. Amém. 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 E a pianista gaúcha Olinda Alessandrini lança neste domingo o seu primeiro DVD com o título Pampiano. O DVD é dirigido por Caio Amon, que também está aqui conosco. Tudo bem, sejam bem-vindos. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui. E antes de começar o programa, eu gostaria de dizer como esse piano ficou maravilhoso com a reforma que vocês fizeram. Parabéns ao Person Pianos. Realmente é um prazer, uma alegria tocar no piano aqui da TVE. É um estano, um piano valiosíssimo e que merece ser tocado. A honra é toda nossa. Obrigada. Mas, Olinda, a gente está falando de um DVD de música de concertos. São registros difíceis que acontecem no Brasil desse tipo de música? Olha, existe muito pouco DVD de música erudita no Brasil e, em geral, é como Caio diz, são registros dos concertos. Talvez esse seja um dos primeiros DVDs de música de concertos, digamos assim, que tem uma linguagem moderna, uma linguagem século XXI, uma alegria a trabalhar. O Caio pode explicar melhor. Pois é, Caio, a gente fala aqui em videoclipes, né? É, sim. Trazendo um conceito da música pop, enfim, para a música de concertos. Sim, com uma diferença, né? No videoclipe pop, muitas vezes o videoclipe está a serviço da figura do artista, do gênero musical, da moda, às vezes, da letra, das canções. No nosso caso do Pampiano, nós decidimos fazer 14 videoclipes, mas usando a imagem para enriquecer a experiência musical. Ou seja, usando a imagem para mostrar, olha o que está acontecendo aqui nessa melodia, aqui está acontecendo um ritmo legal, aqui a textura mudou. Então, é um videoclipe erudito, um videoclipe diferente. Bacana. E vocês fizeram, tiveram um processo de captação bem específico para esse, de imagens, né? Para esse DVD. Sim, além das imagens da Olinda tocando, como vocês viram, maravilhosa, nós fizemos uma viagem em direção ao Pampa, onde nós captamos imagens, paisagens, a lida do campo, dos peões, armazéns campeiros. Fizemos uma espécie de olhar fotográfico, né? Sobre esse Pampa. E os videoclipes são, então, o diálogo das performances da Olinda com essas imagens do Pampa. É, até daqui a pouco, no final do programa, a gente vai passar uma dessas músicas, né? Um desses videoclipes que estão aqui no DVD. E o repertório, Olinda, do DVD? Pois é, o repertório do DVD é retirado do repertório do CD Pampiano, que foi um CD que teve muita aceitação, as pessoas de repente se reconheceram nele, as nossas tradições gauchescas, essa fronteira que não tem limites, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, tem uma cultura muito peculiar, muito própria. E as pessoas realmente responderam muito bem ao DVD, tanto aqui no Rio Grande do Sul como fora, inclusive na Alemanha. O pessoal disse, meu Deus, que beleza de música, os ritmos são muito marcados, as nossas danças estão muito presentes, o cavalgar, por exemplo, aparece na música. Como é que é o cavalgar, assim? O cavalgar seria, por exemplo... Esse movimento, né? A dança batida da bota no chão, por exemplo. E a gentileza da mulher, da prenda. Então, esses contrastes acabam cativando a pessoa que ouve. E há muitos anos eu tinha ideia de fazer alguma coisa que fosse ligada à imagem, tipo o século XXI. A gente tem que se renovar, né? A linguagem dos jovens é computador, YouTube, internet, então tem que aparecer a imagem. E aí eu encontrei o Caio. Que legal. Olinda, aproveitando então que você estava nos mostrando o que estava acontecendo e o que acontece no DVD, vamos para mais uma música, por favor? Pois não. Então eu vou tocar... Páginas do Sul. Páginas do Sul, de Nato Reim, o compositor gaúcho que criou a discoteca pública e que tem uma obra muito pequena, muito singela, mas muito característica. E essa Páginas do Sul é, como diz o Caio, uma colcha de retalhos. Então tem um pouquinho de cada ideia da nossa música regional do Pampa. Páginas do Sul. Amém. 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 Caio, está aqui o DVD, são 14 músicas para você, como realizador, audiovisual, foi uma experiência nova trabalhar com música de concerto? Eu tinha feito já um trabalho, um videoclip, para o Fernando Cordella, cravista aqui de Porto Alegre, mas tinha sido um pequeno experimento. Eu fiz algumas coisas também em Amsterdã, junto à orquestra New Ensemble de Amsterdã, mas eu acho que no Pampiano foi o primeiro trabalho em que a gente conseguiu, com a colaboração do Olinda, realmente juntar música e imagem de uma maneira que eu acho bem interessante. E o projeto tem também um website, né? Sim. Que amplia um pouco o DVD. Exatamente. No site, que é www.pampiano.com, todos os videoclipes estão lá para serem assistidos, e muitos outros conteúdos extras, como comentários da Olinda sobre as peças, tem alguns poemas que deram base literária ao projeto, fotos, making of. Então, acho que o site está bem completo e está disponível, acessível. Olinda, no domingo, dia 27, 7 da noite, Teatro do CIE, vai ter o concerto de lançamento, né? Qual é o repertório do concerto, como é que vai ser? Pois é, o lançamento do DVD vai ser uma mistura da projeção de alguns clipes que vão ser coordenados pelo Caio, e eu vou tocar algumas obras que não estão no CD Pampiano, mas que estão relacionadas ao Pampa. Então, é uma ampliação de repertório. Eu vou, ao vivo, eu vou tocar do CD, do DVD, eu vou tocar o Amanduá do Dmitri Servo, o compositor vai estar presente. Foi um dos compositores jovens que escreveu especialmente para esse projeto, ele e a Suzana Almada. E vou tocar também as danças argentinas do Alberto Rinasteira, ao vivo, além de outras coisas, terminando com o Piazzolla. Que legal. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. E o programa de hoje fica por aqui. A gente encerra com mais Olinda Alessandrini no seu DVD Pampiano. Tchau e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.